Bom rapaziada, é nessa ilha aqui que vai começar a minha jornada como caçador de recompensa. Sim galera, eu estou aqui porque eu tenho que ir na base da marinha, pois eu tô aqui com um water de poster. Ou seja, eu quero trabalhar pela marinha, não sendo marinheiro, eu quero ser um caçador de recompensa e prender alguns piratas pra eles. Eu já tô segurando aqui um cartaz de recompensa que eu vou falar qual vai ser o pirata que eu tô atrás. Bom, mas antes de tudo eu tenho que me criar. A única coisa que eu tenho é a Wado, que é essa minha espada aqui. Eu tenho esse negocinho que eu não sei o que que é e os pãos. Mas bom, vamos se criar aqui então, que primeiramente eu vou escolher que eu sou um Balthy Hunter, isso é óbvio. A minha raça, eu vou deixar a raça no handle e meu estilo de luta é óbvio que vai ser espada. E agora vamos ver e espero que eu caia uma raça bem legal galera, vamos ver. Eu sou humano, é. Galera, eu não caí uma raça tão legal assim não. Mas tá bom, pelo menos eu sou humano e já tenho aqui a minha espada, que é o Wado. E essa minha espada eu já consigo soltar alguns ataques, tipo esse ataque aqui. E também tem esse vertical e o horizontal, ou seja, eu tenho só dois ataques. E também tem outra coisa. Ih, tem um barco aqui. Nossa, então quer dizer que tem mais pessoas vindo pra cá nessa ilha. Mas bom, rapaziada, uma das coisas também que eu quero falar pra vocês é que essa é a primeira vez que eu estou jogando mod Mine, Mine no Mi. Que é esse mod aqui de One Piece. Então o legal que vai ser desses 100 dias que eu vou estar aprendendo a jogar esse mod e a evoluir. Bom, pelo que eu sei, aqui é uma ilha da marinha, tanto que eu quero ir na marinha oferecer os meus serviços. Mas outra coisa que eu sei é que aqui no final das ilhas sempre tem piratas escondidos. E eu quero estar encontrando alguns piratas pra estar farmando, rapaziada. Tipo aqui na frente, rapaziada, sempre no final de ilha tem alguns piratas que eu posso estar enfrentando por aqui. Que nem esse que tá vindo já pra cima de mim. E o bom que, pelo que eu saiba, aqui nessa ava, ô, tá bem bonito, né galera? Na hora. Mas pelo que eu saiba, você vai ficando mais forte aqui conforme for o seu XP. Então tipo, conforme mais XP eu vou ganhando, eu vou ficando mais forte, cara. Isso daqui é bem interessante, ó. Porque eu já tô com 2 de XP. E se eu apertar R, mostra aqui, ó, o meu Doric. Ou seja, eu tenho 61 de Doric. Conforme mais Doric eu tiver, mais forte eu vou estar, isso é óbvio. E aqui é os Belis, ou seja, eu tenho 39 de Belis. Tô bem pobre, cara. E ó, pelo que eu tô vendo, tem realmente, mano, tem um marinheiro ali, tem algumas coisas, uns barcos. Cara, tá tudo bem esquisito. Eu acho que, bom, não vai ser bom eu chegar falando assim com o marinheiro do nada. Porque talvez ele possa tentar me prender ou fazer alguma coisa comigo. Eu acho que o mais sábio é eu tentar tirar o máximo de informação possível antes de eu chegar na marinha. Até porque, tipo, eu tenho esse cartaz aqui de procurada que vai ser bem útil, cara. Vamos ver se essas pessoas aqui falam comigo. Não, ele não tem nada pra falar comigo. Mas eu sei que também tem várias pessoas, então talvez eu possa estar conseguindo alguma informação, alguma coisa. Se eu fosse seguindo o caminho aqui dessas pessoas, cara. Bom, mas uma coisa é fato, galera. Eu quero estar explorando, tá ligado? Eu quero ser o caçador de recompensa mais forte desse mundo. E também quero ser um caçador de recompensa usuário de fruta. Então já comenta aí umas frutas que sejam úteis pra mim. Uma fruta que seja interessante. Ou uma fruta que seja forte pra eu estar usando, cara. Mas um lugar que eu posso estar tirando informação aqui, galera, é um bar. E pelo que eu conheço aqui desse mapa de One Piece, aqui nessa ilha, que é a primeira ilha, a ilha que o Luffy encontrou o Zoro. Eu acho que essa casa aqui, pelo que eu não me engano, é um bar, mano. Eu já tenho que saber onde é a entrada dela e... É, galera, isso aqui realmente é um bar. E já tem, acho que, um pirata aqui, mano. Eu acho que... Na real, eu não sei se ele é um pirata, mas eu posso estar tirando algumas informações com ele. Eu só tô com um pouco de medo de entrar, né? Mas vamos ver aqui. Ô, amigão, eu vi você andando ali, depois você me olhando pra janela. E qual foi, mano? Não me achou esquisito? Não, mano. É que eu tô com um pouco de medo. Tipo, eu acabei de chegar aqui nessa ilha e eu não sei se tem muitos piratas, se tem marinheiro. Mas eu tô com medo da marinha me prender. Eu não fiz nada, mas eu tenho medo, tá ligado? Calma aí, você tá com medo da marinha de prender sem motivo? É. Então você é pirata. Pode-se dizer que sim, cara. Ah, que bom. Mano, então, ó. Deixa eu falar, essa aqui, ó. Acabei de chegar aqui também, mas pelo que eu entendi ali conversando com os cidadões, essa aqui é uma ilha da marinha. E, tipo, tem uma coisa muito preciosa pra isso aqui nessa ilha. Uma coisa... Mano, eu gosto de coisas preciosas, cara. Tipo, pode-se dizer que eu sou o cara mais ganancioso do mundo, velho. É, é mentira, é mentira. Sabe o tesouro One Piece? Sei. Sabe que ele fica no final da Grand Line, né? O maior oceano do mundo. Ah, sim. Então, me contaram que aqui, na base marinha, tem um mapa da Grand Line, onde a gente pode encontrar esse tesouro. Só que, obviamente, eu não vou invadir a base marinha sozinho. Eu precisava de aliados. Você quer entrar nessa daí? Cara, eu posso aceitar te ajudar. Como você me deu uma informação, eu acho que nada mais justo do eu falar o que eu sou, né, cara? É, é uma confiança agora. A gente vai avaliar de uma base marinha. A gente precisa confiar um no outro. Bom, eu sou um espadachinho, ó. Olha aqui, ó. Tanto que eu tenho aqui a minha espada, ó. Gostou? Sim, da hora. Bom, eu sou um pirata mesmo. Eu tenho essa espada aqui mais normalzinha mesmo, nada demais. Mas, enfim. Inclusive, cara, vai ser difícil. Eu acho que precisa de mais pessoas pra ajudar a gente nessa missão, porque eu não confio muito, tipo, em invadir a base marinha sozinho e você, não. Porque lá eu vi um pouquinho que tem muitos marinheiros. Mas muitos mesmo. Então, pelo que eu vi, também tinha marinheiro, também como eu vi piratas, cara. Cara, isso daqui é um bar, não é? Esse daqui é um barzinho. Só tem a gente e aquele cara ali, que eu espero que seja confiável. Não, não. Ele é confiável. Olha a cara dele, velho. Eu tô vendo aqui a cara dele. Ele tá até piscando o parênteses, mas deve ser confiável. Enfim, entendeu? Olha, eu acho que a gente tinha que se reunir com mais piratas por causa de recompensa pra ir atrás daí. Porque, tipo, sendo bem sincero, a base marinha deve ter muita recompensa pra vocês. E, bom, pra gente que é pirata vai ser muito bom pegar o mapa do Green Line. Cara, eu acho que então o que mais sábio a se fazer vai ser sentar aqui, tá ligado? Tomar umas e esperar aparecer mais pirata, né? Então, que cara é esse? Calma aí, calma, calma, calma. Deixa eu pensar no babelho aqui. Irmão, tu entrou num bar com chapéu de pirata e uma espada na mão. Sabe o que significa isso? O quê? Você é pirata, né? Você é pirata ou o que você é? Eu acabei de entrar num navio que tava ali embaixo. Opa. Ah, não. Tá, esse é suspeito. Esse eu não sei dizer. Calma, responda uma pergunta simples. Amigo ou inimigo, pirata ou marinheiro? Eu sou pirata, sou pirata. É aqui, ó. Acabei de invadir ali um barco da varinha destruindo. Ah, então tô aí, ó. Porque senão o bagulho vai ficar louco. Aí, ó, pra vocês um presente aí, ó. Deixa eu beber, vou beber aqui. Isso aí. Oh, dois, três. Ah, muito obrigado, obrigado. É nóis, pô. Esse aqui é do bom, mano. Ué, esse aqui é forte, hein? Ha, gostou? É forte. Ué, eu vou beber... Ih, tô tonto. Calma, calma, não bebe muito não. Nossa, velho. Calma, ó. Vocês, então, três aqui são piratas. Vocês também não. O outro aqui, o Crazy, ele é about hunter. Então, eu, o Kodak e o Spock são piratas, é isso? Cara, creio eu que sim. Peraí, ele é caçador de piratas? Não. É, ele é caçador de recompensa, não de piratas. Ah, tá. Então, pensei que a gente ia arrumar uma confusão aqui. É, fez. Não, 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 calma, calma, calma. Mas eu quero saber uma coisa de vocês aqui. Vocês sabem o que tá acontecendo nessa ilha aqui ou você não tem ideia também? Porque eu cheguei aqui agora. Eu acabei de chegar. Eu tava num barco da marinha que eu acabei de derrotar todos os marinheiros que estavam lá, peguei essas coisas aqui e vim pra cá. Não, meu bote acabou de afundar ali e eu vim pra cá. Mas como todo mundo aqui é aparentemente aliado, né? Piratas de caçador de recompensa, eu tenho que falar uma coisa pra você aqui. Eu ouvi pelos cidadãos dessa vila aqui que existe uma grande recompensa nessa vila, nessa ilha inteira, no caso. Dinheiro, tá. Coisa bonita. Não, não, não é dinheiro, é algo melhor do que dinheiro. Mano, imagina algo que é melhor do que dinheiro no nosso mundo de piratas. O próprio tesouro, mano. O próprio tesouro? Não, no caso o tesouro não tá aqui, mas ele tá na Grand Line, né? Acho que todo mundo aqui sabe disso. Sim. Então, o mapa pra onde? Pra Grand Line. O mapa pra Grand Line tá aqui. Bom, galera, eu tenho um mini plano, cara. Hum, qual? É que assim, a gente pode se dividir e invadir a base da marinha. Só que eu tenho uma espada aqui que ela não é uma espada comum. Se vocês quiserem, eu posso ir na frente e, tipo, todo perigo, eu só cortar os marinheiros, tá ligado? Pode ser. E eu tenho um plano aí também, porque, tipo, eu tava olhando ali a base da marinha mais cedo e eu vi que tem um sistema de esgoto lá que dá pra alguém ir por baixo da marinha também, em vez de só pela porta da frente. Ah, boa. Eu posso ir por baixo se quiser. Ah, eu também posso ir por baixo se quiser. Acho que era bom, tipo assim, ele aqui que tem a espada aí na frente, o Breno pode ir depois logo e eu e o moço aqui do carro, a gente vai por baixo. O moço do carro, você já tá zaralhando. Deixa pro motorista ir lá por baixo. O motorista leva a gente por baixo lá. Leva o motorista também, é o Dog Carp. Olha esse nariz aqui, velho. Chamou de Uber, velho, que é malinha, né? Que é qualquer. Tá, mas enfim, então o plano vai ser esse, né? Tipo, vocês levam por baixo, o Crazy vai na frente agora e eu, tipo, vou logo depois. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então deixa o Crazy primeiro, então. Bom, galera, pelo que eu entendi, eles tão querendo invadir a base da marinha e eu tenho um cartaz de procurado aqui na minha mão e eles já sabem que eu sou caçador de recompensa. Porém, o que eles não sabem, galera, é que, mano, esse cartaz que tá na minha mão é de um desses piratas, cara. Um desses piratas. Eu tô procurando eles, então eu acho que eu vou fazer algo bem melhor e algo que possa me ajudar. no futuro, mano. Vocês vão entender, vocês vão entender, só que pra isso... Nossa, tá com muito marinheiro mesmo, cara. Tá literalmente com muito marinheiro, mano. Eu acho que... O que eu vou fazer, galera? Eu vou... Na real, eu não vou facilitar o trabalho deles, não, galera. Eu não vou facilitar o trabalho deles, não. Como nenhum marinheiro vier aqui brigar comigo, eu tenho que ir atrás do capitão. Porque se eu falar com o capitão pirata... Capitão pirata não, né? O capitão marinheiro... Talvez, talvez, eu possa, tipo, ter um plano pra conseguir muito dinheiro. Que é o que eu quero. Eu quero ter dinheiro. Mas pra isso, eu preciso encontrar o capitão da marinha, velho. E eu tô subindo aqui, tem uma cela. Eu não tô encontrando o capitão da marinha, não. Até que não tem nada. Eu acho que essa marinha tá meia vazia, galera. Eu preciso encontrar a marinha, mano. A marinha não, né? Eu já encontrei a marinha, né? Eu preciso encontrar o capitão, galera. Oh, meu Deus do céu. Tá, galera. Eu subi no topo da marinha e não encontrei... Encontrei o Morgan! Oh, Morgan! Fiquei sabendo que ajudou um Terubito e ele promoveu o capitão agora. Então, quer saber que aqui... Nossa, galera! Eu entendi, mano. Lembra que no começo eu encontrei um marinheiro e ele tava lutando contra alguns piratas? Eu acho que ele é o capitão. Então, talvez, eu sei aonde eu possa estar encontrando o capitão da marinha, mano. Porque o Morgan ali, cara... Não dá pra depender do Morgan, né? Não dá pra depender porque o Morgan é só por Deus, cara. É capaz de ele fazer coisas... Não é capaz de ele nem ajudar a gente. Então, eu acho que eu vou tentar encontrar aqui o capitão marinheiro o mais rápido possível, velho. E eu acho que eles já estão invadindo por aqui, cara. Porque eu tô ouvindo o barulho do esgoto, mano. Eu tenho que ir o mais rápido possível, galera. Eu tenho que ir o mais rápido possível. Eles estão invadindo. Eles estão invadindo. Eu vou tentar... Eu vou ajudar só pra ganhar aqui. Calma aí. Só pra... Toma. Pra ajudar eles aqui um pouco. Aí. Ai. Eu só tenho que tomar cuidado. Tô com zero de vida, galera. Dessa limpada. Eu vou... Aí, consegui sair. Consegui sair. Consegui sair sem eles verem. Consegui sair sem eles verem. Eu vou deixar eles lá. Vou deixar eles lá. Vou deixar eles lá. Consegui sair sem eles verem, mano. Caraca. Eu preciso encontrar o capitão da marinha, velho. Se não os caras... Os piratas vão destruir a marinha. Os caras vão derrubar a marinha em um minuto, velho. Não tem como. Tem três piratas lá, velho. Ô, você, você. Para, para, para. E aí, Bruno. Bruno. Ah, crazy? Mano, me responda uma coisa. O que você é, pelo amor de Deus? Eu sou o capitão da marinha. Respeito, tá? Tá. Mano. Assim, cara. Você tem algum dinheiro aí pra me dar? Que eu posso te dar uma informação ou trabalhar do seu lado, velho. Calma. Mas dinheiro eu não tenho aqui, cara. Mas eu tenho lá na base da marinha. Então, porque eu sou caçador de recompensa. Tanto que eu fui enviado pra essa ilha pra caçar o pirata que tá aqui. E eu já encontrei ele. Ah, então você já terminou o seu trabalho? Cadê o pirata? Não, 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 mano. O problema é que ele tá com outros três piratas nesse exato momento. A base da marinha tá sendo atacada, cara. O quê? Ei, você só me avisa agora. Que enrolação. Tá, mano. Porque, velho, eu falei. Eu sou o caçador de recompensa. Eu quero dinheiro, cara. Uai, mas você tinha que ter falado isso primeiro. Eu acabei de dizer que o dinheiro tá lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, eu te ajudo. Eles estão querendo roubar o mapa da Green Line. Eu te ajudo se você me pagar, mano. Demorou? Eu te pago, mas me dá comida. Eu tô tomando. Tô, 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 tô. Comida aí, ó. Ai, obrigado. Tá, mas calma. Eu tenho que chegar rápido lá, mano. Sim, você tem que chegar rápido. Mas, ó, eu tenho uma espada aqui, mano. Que ela é meio que amaldiçoada, tá ligado? Então dá pra gente lutar contra esses piratas, velho. Calma, você é tipo o Zoro? Tem as espadas amaldiçoadas? Sim, eu tenho a Wado, a espada do Zoro. Uh, maneiro. Tá, mas calma. Ô, Crazy, será que os caras já invadiram, mano? Sim, mano. Eles só invadiram, eu saí de lá. Eu falei que eu ia ajudar eles pra trair eles. Porque o pirata que eu tô procurando tá com eles, tá ligado? Vai, que maluquice esses caras vêm invadindo a base da marinha do nada. Olha aí, eles já derrotaram metade dos marinheiros que estavam aqui, velho. Não, aqui embaixo ninguém foi afetado pelo jeito. Eles entraram de outra maneira. Não foi pela porta do Facebook, não. Foi pelo esgoto, cara. Quer esgoto? Aham. Típico de ratos. Não, eu também acho a mesma coisa. Vamos subir logo pra ver se a gente encontra esses caras. Ô, mãe, tá todos os marinheiros aqui? Mano, não tá, velho. Eles estavam lutando com todos os marinheiros, tá ligado? Aqui, ó. Tem marinheiro aqui? Mano, então eu não sei. Será que eles estão tão sorrateiros ao ponto de... Ah, e tem marinheiro aqui também. O que que... Eu não tô entendendo mais nada. Ô, Bruno, você é o capitão, cara. Aonde fica o mapa da Green Line, velho? Vamos pra lá. Aqui sim, macaco. Será que eles pegaram? O que que tá acontecendo aqui? Mano. Meu Deus. Você é o capitão dessa base? Não, eu acabei de ser promovido. Foi hoje. Mas não importa. O que que tá acontecendo aqui? Uma invasão. Ué, e vocês acham que eu vou ficar parado, quieto? E o cara tirou na cabeça? Nossa, ele tem uma arma. Ele tem uma arma. Cuidado. Calma, calma. Crazy, 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 cuidado. É bom vocês ficarem parados aí, todo mundo. Se não vocês... Ai, você mesmo que ele bateu, ô, seu pilantra? Nossa. Olha o cara, você é maravilhoso. É, é. Chris, como é? Por que que você trouxe ele até aqui, Chris? O que aconteceu? Cara, não é que eu trouxe ele até aqui, mano. Ele me seguiu até aqui? Esse é o problema. Calma, calma, calma. Ele vai estar esperando a gente. Ele não sabe que a gente pegou a chave, eu acho. Você já pegaram a chave? Peguei a chave. Tá comigo aqui, ó. Vamos dar um fora aqui e a gente tenta ir por outro caminho depois. Não, demorou, demorou. Tá, tá, vamos tentar. Deixa eu ver aqui. Nossa. Meu Deus. Rapaziada, ele tá cercando a gente. Ele tá cercando a gente. Olha isso, tem uns marinheiros ali já. Cara, eu tenho uma ideia do que a gente pode se fazer, tá ligado? O que a gente pode fazer. O que que, tipo, a gente se dividir e se encontrar lá no início onde tem os navios? Pode ser, mas a gente precisa abrir o cofre ainda pra pegar o mapa. O mapa, o mapa, o mapa, é. A chave tá coerente, mas o mapa não. E onde fica esse cofre? Lá embaixo. Mano, deixa eu ver. É o Morgan. É o Morgan. E ele só tá olhando pra nós, aquele otário. Calma, calma. Vamos sair daqui antes que ele veja a gente. Mas eu fui lá, galera. Ah, não, ele tá aqui. Corre, corre. Nossa. Vem cá, vem cá, vem cá. Atrás dele. Meu Deus. Eu vou correr, eu vou correr. Ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte. Eu acho que não dá pra gente lutar, a gente tem que fugir. Não dá pra gente lutar. Ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte. Vocês são malucos, vocês invadiram a base. Ai, meu Deus, vocês são... É óbvio que eu invadir a base, eles têm o mapa da Grand Line. Eu abri, eu abri, eu abri, eu abri esse lugar, vai, vai, vai. Vocês acharam, acharam aí? Eu tô colocando o ponto com esse bão de espada. Aqui, calma. Meu Deus, o tanto de tesouro que tem aqui. O machado, meu Deus. A gente precisa ir pra Grand Line com esse tanto de tesouro? Precisa, precisa muito, inclusive. Galera, eu acho que tá aqui comigo, mano. Você conseguiu? Olha aqui, mapa da Grand Line. Tá escrito aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Pode ver. Posso ver esse mapa? Pode. Nossa, é o mapa da Grand Line mesmo, ali, ó. Tá, enfim. Agora a gente tem que meter o pé daqui, velho. Aquele vice-capitão vai ter uma repostra, eu acho. Meter o pé não, mano. Algum de vocês não tem uma picareta aí? Eu quero pegar esse diamante pra mim, cara. É, não tem. Eu acho que se a gente... Acho que é bom a gente ir logo, porque a gente tá literalmente com o mapa da Grand Line. A gente pode conseguir coisa melhor do que... Do que só esses tesourinhos de... Cara, eu vou... Eu sou pirata no minerador. Ó, vou indo pra lá. Ó, para de me substituir aí. Ó, vou indo pra lá, então. Vou tentar segurar o capitão. Pode ser? Pode ser. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus. Rapaziada, eu vou tentar enganar todos eles, mano. Pra no final o mapa da Grand Line ficar comigo, cara. É isso que eu vou fazer, mano. Esse mapa da Grand Line vai ser meu. Cadê o capitão? Cadê o capitão? Preciso encontrar o capitão. Tá, o capitão tá aqui. O capitão tá aqui. Calma aí. Calma aí, que eu vou ter que fazer o capitão acreditar em mim, mano. Eu vou ter que fazer o capitão acreditar em mim. Calma aí, capitão. É, eu tenho um plano. É o que eu tô falando. Eles acham que eu sou parceiro deles. Então, tipo, eu posso... A gente marcou um lugar de encontro. Eu posso ir até lá e recuperar o mapa e ainda trazer esse pirata que tá aqui na minha mão, cara. Cara, o problema não é nem recuperar o mapa. Se eles tiverem um cara que sabe fazer um mapa, tipo, uma cópia do outro... Eles não sabem. Eles não sabem. Acabou. Eles não sabem, cara. Eles não sabem. Ai, meu Deus do céu. Que loucura foi essa no meu primeiro dia de capitão, tá? Crazy. Oi. Faz o que você quiser, cara. Só... Se você me trazer o mapa de volta, eu te pago. Só isso. Tá, ó. Só precisa saber disso. Uma coisa. Eu vi que no cofre tem muito diamante e ouro. É meu aquele diamante e ouro? Ai, cara. Resolve isso com o Morgan. Não vai sair comigo, não. Tá bom, então. Vou lá. Eu tô indo lá porque eu sei não onde é o ponto de encontro. Se você quiser observar de longe, é ali perto do início. Bem no final da ilha. Então, tipo, eu vou esperar eles dormirem. Vou pegar o mapa e ainda vou, tipo, tentar trazer o pirata. Pode ser? Aí você tá começando a falar de um jeito que eu gosto. Mano, eu acho que esse plano é infalível. Com certeza vai dar certo, mano. Eu tenho essa espada muito forte. Eu concordo. Tá, vai lá antes que alguém perceba que você tá falando comigo. Demorou. Eita, eu acho que o Spock me viu falar com o capitão. Eu acho que o Spock me viu. Galera, deu ruim. Deu muito ruim. Nossa, deu muito ruim, rapaziada. Tá, mas eu vou tentar fugir com eles, cara. Eu vou tentar fugir com eles. Espero que o Spock não tenha me visto. Porque eu preciso pegar esse pirata aqui, mano. Tá, eles estão ali, galera. E o marinheiro também. Mano, pera aí. Eles estão fugindo? Eu acho que eles estão indo embora. Eles estão indo embora sem eu? Nossa. Calma aí, eu vou ter que ir atrás deles. Eu vou ter que ir atrás deles. Esses caras querem ir embora sem eu, galera. Que pilantras, mano. Ah, não vai ficar assim. Porque é óbvio que eu vou seguir o barco deles. Antes de tudo, vocês devem estar se perguntando como eu vim parar aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acabei me perdendo e agora eu tô em cima dessa rocha. Eu tava perseguindo uns piratas e infelizmente o meu barco quebrou. E é por isso que eu estou aqui. E agora a única coisa que me resta é ficar esperando por ajuda, né? Em algum momento, um marinheiro ou algum pirata vai passar por aqui e vai me salvar. Espero eu, né? Creio eu que tem que acontecer isso. Dois mil anos depois. Mas pelo que eu tô vendo, acho que tem um marinheiro se aproximando. É o Bruno! Ô! Ô, Bruno! 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 Socorro! So... Crazy! Então, você lembra que eu tava perseguindo os piratas? Cara, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu tava perseguindo os piratas, só que o meu barco quebrou. E, bom, a única coisa que eu falei vai salvar minha vida e ficar aqui em cima, né? Caraca, Crazy! Você realmente conseguiu se perder no mar. Bom, enfim, você deu sorte. Eu preciso de um caçador de recompensas. Desce aí! Nossa! Então você falou e disse, né? Tô aqui. E agora, Crazy, a gente já tá indo no nosso destino final. Inclusive! Destino final? Tá vendo o que que tem ali em cima daquele cais ali? Cara, eu tô vendo um monte de homem-peixe aqui que tem. Então, eu acho que não é bom a gente parar especificamente ali, cara. Eu vou parar um pouquinho pro lado. Porque é o seguinte, Crazy, você é um caçador de recompensas, certo? Sim. E eu preciso de um caçador de recompensas pra me ajudar. Afinal, eu tô sozinho. Tá, mas você vai me dar dinheiro? Eu tenho belas. Uh, tá. Tá começando a ficar interessante. Mas você tem comida? Porque eu perdi toda a minha comida ali em cima também, cara. Não, cara. Eu já te entrego. Só deixa eu parar o barco ali do ladinho que eu já vou te explicar melhor como é que vai funcionar essa missão. Ó, seguinte. Eu te ofereço duas bolsas de belas, certo? Você é um caçador de recompensas, então você gosta de dinheiro. Ah, você tá certo. Duas bolsas de belas é muito dinheiro, cara. Eu sei disso, cara. Mas, enfim. O que eu preciso de você, Crazy, é que você me ajude a derrotar os homens peixes que estão nessa ilha. Afinal, eles estão literalmente apavorando os moradores daqui e causando pânico. Tá, se é por dinheiro, eu aceito. Você tá pronto, cara? Tô pronto. Já vai começar assim? Já invadindo e indo pro fight? Exatamente. Já peguei minha espada de cera e vamos embora. A gente vai ter que ir pra cima de todos os homens peixes, mano. Você foi do papinho? Demorou, demorou. Já vou chegar batendo aqui, então. Cuidado. Beleza? O primeiro já foi. Já vai esse aqui também. Crazy, só tome cuidado que eles não são tão fracos assim. Ah, tá tranquilo, pô. Você é só um caçador de recompensas de respeito. Você tá me subestimando? Na verdade, não, cara. Eu até acredito em você. Bom, chega aqui. Lá na frente, como você consegue ver, é a vila onde os humanos moravam. Só que com tudo isso que tá acontecendo, eu não sei mais quem é que mora. Se é os homens peixes ou se é os humanos. Mas, tipo, os homens peixes, então, só chegou aqui e invadiu e falou agora essa ilha é nossa? Basicamente. E começaram a cobrar imposto e quem não pagava ia sendo preso, pelo que eu entendi. Nossa, cara. Ah, então eu vou te ajudar mesmo. Não tem problema não. Eu não gosto de homens peixes mesmo. Beleza. E, olha só, tem um monte ali na direita e alguns aqui na esquerda. Vamos começar cuidando com esses daqui, ó. Demorou. Já tome. Pega esse que eu vou pegar o da frente. Aqui já foi o primeiro. Nossa, mas os seus bichos tão me batendo, brudinho. Aí, derrotei aqui o que tava aqui. Enfim, vamos continuar seguindo, ó. Tem mais alguns aqui na frente. Ó, vou pegar aqui o da frente, então, ó. Calma aí. O quê? Derrota esse aqui. Tem um aqui diferente, olha. Nossa, ele é todo musculoso, bombado. Mas calma aí, Bruno. Você tá vendo o que tem ali dentro, antes de tudo? São prisioneiros. São humanos. Então, será que é aqui? Nossa, tem até criança ali dentro. O que é isso? Ó, os homens peixes é maldoso, cara. Tem uma placa escrito prisão para humanos. Bom, enfim, guarda dos prisioneiros. O que é que ele tá falando? Acha que a marinha pode contra nós, homem peixes? Oxe, então ele tá praticamente falando que quer brigar com a gente. Eu quero. Vai, vai, vai. Se liga. O que é isso? Você virou um ciborgue, cara? Toma essa! Calma aí, calma aí. Deixa eu soltar o ataque da minha espada aqui. Boa. Vamos acabar com eles juntos, Grace. Vamos. Nossa senhora. Ô, e ele era forte, tá? É, eu sei disso, mas nada tão comparado contra a Meio. Favoso homem cera. Você tem a fruta da cera. Você, você gostou? Eu gostei, mano. Eu achei que era algo robótico, tá ligado? Mas você fica muito feio assim, velho. Desculpa. Essa cera mesmo... Que isso, cara? Eu desrespeito. Não, não. Perdão, perdão. Você fica muito maneiro, Bruno. E eu tô falando muito sério. Obrigado, obrigado. Ó, é o seguinte. Eu vou quebrar aqui esse negócio da prisão, porque eu não quero mais ver ninguém preso aqui, não. E agora que eu já quebrei, a gente pode libertar os humanos. Ô, 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 Bruno. Eu acho que eu vou deixar esse trabalho pra você, porque ali tem muitos homens peixes. E talvez eles podem valer uma recompensa, cara. E você sabe que eu sou um caçador de recompensa, né? Ah, tá bom, Chris. Você derrotando os homens peixes pra mim já tá servindo. Foi pra isso que eu te contratei? Uh, então beleza. Eu vou sair derrotando todos os homens peixes e depois vou atrás da minha recompensa. Pode ser? Demorou. Mas faz o seguinte, derrota aqueles ali também. Tá, a gente se encontra por aí. Cara, pelo menos eu fui contratado, consegui comida e dois sacos de dinheiro. E essa missão vai ser até que bem importante pra mim, galera. Até porque eu tenho só 25 de Dorique. E derrotando esses homens peixes, talvez eu consiga ter mais Dorique. E trabalhando assim pela marinha, eles sempre pagam bem, né? Até porque eu ganhei dois sacos aqui de Beliz cheio. Só pra derrotar esses homens peixes, que nem fortes são, galera. Olha isso aqui, ó. Eu consigo tá derrotando esses homens peixes aqui numa boa. E o bom é que eu vou ganhar no Dorique também. Como vocês podem ver, eu já tô com 115 de Dorique. Mas por algum motivo, galera, esses homens peixes tá bem estranho. Porque parece que eles não querem sair de um lugar específico. Nossa, galera. Eles tão fazendo uma criança de refém. É por isso que eles tão tão esquisitos assim, cara. Olha o tanto de homem peixe que tá vindo pra cima de mim só porque eu descobri isso. Tá, toma. Mano, bom que eu tenha aoado. E que isso, galera? Tá, esse corotão aqui vai ser loucura. Esse corotão aqui vai ser loucura. Nossa. Que isso? Nossa, eu tô upando como espadachim. Que isso? Será que eu ganhei ataque novo? Ganhei um ataque novo ainda. Cara, quero muito a atenção desse ataque novo. Só tem poucos homens peixes. E toma. É, galera. Tô realmente ficando mais forte, cara. Que isso? Calma aí, Arthur, que eu já vou te salvar. Só falta um maninho ali na frente. Pronto. Consegui derrotar todos os homens peixes, cara. Vou até tomar aqui um goró pra comemorar. Boa. Agora vamos falar aqui com o Arthur, que ele tava preso, mano. Coitado do Arthur, cara. Muito obrigado por me salvar. Vejam que você não é um marinheiro. Então posso te passar algumas informações. Subindo a montanha na ponta da ilha, tem um vendedor misterioso por lá. Mas ele não gosta nem um pouco da marinha. Arthur, muito obrigado por essa informação, cara. Eu não sou um marinheiro. Eu sou um caçador de recompensa, como você pode estar vendo. E ele falou que tem um vendedor misterioso na ponta da ilha. E se eu estou certo, a ponta da ilha fica subindo por aqui. Até porque ele falou de um vendedor misterioso. E aqui tem muitos homens peixes. Então isso aqui tá um pouco esquisito. É bom investigar. É, olha isso. Eu só cheguei perto. E olha o tanto de homem peixe que tá vindo me atacar. Mas eu tô realmente ficando mais forte, galera. Boa. Tanto que eu já tô com 227 de Dorique. Isso é muito Dorique, cara. Eu vou continuar derrotando os homens peixes, mano. Eu posso estar ganhando dinheiro e Dorique. Então isso é útil pra mim, galera. Isso é bem útil. Tanto que eu já tô até cortando bloco. Eu desbloqueei a habilidade, galera, de cortar bloco. Antes eu não tinha. Olha isso. Eu tô cortando bloco, cara. Nossa, que roubado, velho. Mas vamos derrotar todos esses homens peixes aqui porque eu preciso de dinheiro, cara. Vai saber aquele marinheiro pilantra me dê mais dinheiro. Resta apenas dois homens peixes. E já era, rapaziada. Todos derrotados. E aqui na frente eu já tô encontrando esse vendedor misterioso. Ué, ele vende algumas frutas. Daora, daora. Ele vende a Barabara no Mi, a Otuoto no Mi, Hanna Hanna no Mi, Kilo Kilo no Mi e a Goi Goi no Mi. Cara, tem duas frutas aqui que me interessam. A Hanna Hanna no Mi, que é a fruta da Nico Robin, que é uma fruta bem interessante, eu acho. E também a Kilo Kilo no Mi, que é a fruta dos quilos. Mas ela só tem três ataques, então eu acho que compensa mais eu comprar essa fruta. E como eu já tenho essa aqui, eu vou estar comprando. Agora eu tenho minha fruta aqui, galera. Eu acho que eu vou comer essa fruta, mano. É uma fruta bem interessante, eu acho que ela tá boa pra início. Hanna Hanna no Mi. Tá, eu vou comer ela. Comi. Vamos ver as habilidades que eu ganho. Habilidades. Ó, eu ganho bastante habilidade já, galera. Quero estar testando todas essas habilidades, até porque é a minha primeira fruta, mano. Ó, consegui nove poderes. E outra coisa que ele me vende também é peixe, cara. Eu acho que eu vou estar comprando esses peixes aqui também, até porque eu não tenho alimento. Cara, esse vendedor aqui foi bem útil, rapaziada. Com ele eu consegui a minha fruta e bastante alimento, cara. Pô, eu acho que é isso, ele tem um diálogo. Veja que você é um bom rapaz e entende das coisas. Só porque eu tirei dinheiro nessa planta, só porque eu tirei dinheiro. Então eu vou te falar um pouco sobre essa ilha. Tem um pirata que comanda essa ilha inteira. E fica fazendo maldades pelos mares. O nome dele é Arlong. O encontre no final dessa ilha. Uh, essa foi a informação mais útil de todas. Então quer dizer que eles têm um chefe, esses homens peixes. E esse chefe fica no final dessa ilha. Então creio eu que seguindo esse caminho, eu vou estar encontrando o final dessa ilha. E vou trocar aquele papinho com o chefe deles. E parece que o Bruno levou a sério essa missão de estar limpando tudo, galera. Não tem mais nenhum homem peixe aqui nessa ilha. Eu prometo que eu vou fazer um belo churrasco com você, cara. Peraí, peraí, peraí. Churrasco? Ô, churrasco é minha comida favorita, cara. Oi, Chris. Eu tava falando com o Arlong. Uh, então esse daqui é o Arlong? É, ele mesmo. Ele basicamente é o líder dos homens peixes, pelo que eu entendi. Cara, foi muito bom eu ter vindo aqui pra essa ilha. Sabe o que eu consegui, Bruno? O quê? Olha isso aqui, ó. Calma aí. Ó. Oi, eu consegui uma fruta e ele não gostou da fruta não, mano. Ele já lançou um toma essa. Bom, enfim, eu e você temos que tentar derrotar esse homem peixe aqui, fedido. Cuidado, ele é forte, né? É, pelo jeito sim. Cara, em falar nisso, eu vou usar aqui da minha fruta também. Boa, boa. Mano, é a hana, a hana no miga. A fruta das mil mãos. Que isso, ele é muito forte, Bruno. Cuidado. Já tome, já tome. Em falar em mil mãos, toma a cera na cabeça. Boa. Nossa, eu consegui deixar ele preso, agora é só bater. Exatamente, respeita a minha fruta. Nossa, eu acho até muito boa, Bruno. Eu não esperava que ela fosse tão boa assim, não, cara. Ih, soltou. Nossa, mas calma aí. Vou prender ele de novo. Prendei. Já toma, Arlong, seu fedorento. Fechizinho. Nossa, olha o meu corte. Eu vou fazer o belo de um churrasco dele depois. Boa, olha isso aqui, Bruno. Vou mostrar só pra você. Tá, pega. Mas gasta muita energia, velho. Arlong, foi. Cara, eu ganhei muitas conquistas com isso e você também. Eu também, eu acho que o Arlong era muito forte então, cara. E foi alguma coisa relacionada a haki, tô bem curioso. É sério? É verdade. Cara, ali no superior direito, você tá com o símbolo da coroa? Bruno, a gente tem o haki do rei, Bruno. Olha isso. Como que usa isso? Ó, ó, viga sem nada na mão, sem nada. Agora aperta o botão do poder. Ah! Nossa, Bruno! Que isso, cara? O Arlong era tão forte ao ponto de fazer a gente desbloquear o haki do rei. Moleque, o que que acabou de acontecer? Eu não tava esperando por essa. Nem eu, mas bom, Bruno. Eu conseguiria botar todos os homens peixes daqui dessa ilha. E se você quiser mais algum serviço meu, só me contratar, cara. Ah, tem que gostar, cara. Valeu a pena. Eu saí daqui como? O haki do rei. Eu também. Eu vou atrás de caçar mais piratas, beleza? Você tem algum jeito de ir embora dessa ilha? Não, mas eu acho que eu vou construir um barco. Ah, beleza. Você se vira. Eu tô indo embora. Falou? Falou. Eu acho que tá na hora de eu ir caçar mais alguns piratas. Esse meu trabalho de caçador de recompensa tá sendo muito lucrativo. Tá, eu sei que o que vocês devem estar se perguntando nesse exato momento é como eu vim parar aqui nessa ilha. Até porque eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou numa mega ilha. E eu quero falar pra vocês que eu vim parar aqui nessa ilha até porque eu estou atrás de uma pessoa. Pelo que me falaram, essa pessoa está ali naquela ilha da frente. Ou seja, eu vou ter que navegar até a próxima ilha. E é por esse motivo que eu tô aqui com o meu barquinho e também com o meu log pose. Então eu não vou perder tempo aqui, ó. Já vou colocar o meu barco. E vou sair aqui navegando até a próxima ilha, galera. Só que também tem um outro problema, mano. Comentaram que essa ilha aqui foi dominada por piratas, cara. Então eu tenho que tomar muito cuidado ao estar entrando aqui nessa ilha. Pronto, consegui subir, galera. Só que olha isso. Tá realmente com muitos piratas, cara. Eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de fugir. E eu já encontrei a pessoa que eu estava procurando, galera. Pra quem não sabe, esse daqui é nada mais, nada menos do que Drácula Mihawk. O maior espadachim do mundo. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu sou um espadachim, galera. Olha aqui, ó. Suroge's Man. Tanto que a minha espada que eu tenho é uma das espadas lendárias, a Wado. E eu vim falar aqui com o Mihawk hoje, galera, porque... Falaram pra mim, mano, que ele tá procurando um herdeiro da Yoro. Que o Mihawk vai se aposentar e etc. E eu quero fazer o teste pra virar o herdeiro da Yoro, mano. Então vamos ver o que o Mihawk tem pra falar com nós. Fiquei sabendo que você é um ótimo espadachim, jovem. Está afim de herdar a minha espada? Aprenda primeiramente o Haki. Pô, rapaziada, como vocês sabem, eu tenho todos os estilos de Haki. Porém, eu não consigo imbuir o meu Haki ainda na espada. Então creio eu que ele deve estar falando pra eu estar imbuindo o Haki na espada. Uma das coisas que eu sei, galera, é que um parceiro do Mihawk ensina a imbuir o Haki nas espadas. E ele tá em alguma dessas casas. E eu só tenho que estar encontrando ele. E por aqui tá tendo uma briga, galera. Tá tendo uma briga. Calma aí. Espada com o Haki imbuído e eu tô tomando ataque. Cara, com certeza esse daqui é o Trainer, mano. Calma, eu vou tentar falar aqui com ele rapidão. Ó, triar os Haki Trainer. Uh, vamos então aqui, ó. Treino de Haki. Cara, eu quero treinar o Haki, com certeza, mano. Ah, entendi. Pra eu aprender a imbuir o Haki na espada, eu tenho que derrotar sete piratas, mano. Como essa ilha aqui tá infestada de piratas, eu acho que eu consigo, mano. Ó, aqui já vai ser o primeiro. E eu tô bem forte, tanto que vocês viram que foi um hit só. E vamos sair procurando os outros, cara. A minha dúvida é se todos vão tomar hit kill, galera. Eu acho que... É, eu acho que todos vão tomar, cara. Então eu acho que vai ser bem de boa derrotar os piratas, galera. Pode vir piratinha aqui, ó. Toma, uma só, mano. Caraca, eu tô muito forte, galera. Eu acho que eu derrotei três, quatro, cinco, seis. Eu vou até derrotar aqui, ó. Um a mais, oito. Boa, consegui derrotar até que bastante piratas. Cara, o bom que eu sou um caçador de recompensa, mano. Então eu espero que depois a marinha me dê uma recompensa, né. Até porque eu tô derrotando todos os piratas aqui dessa ilha. E eu espero que eu consiga... Olha isso, meu Deus do céu. Ganhar uma boa recompensa por salvar essa ilha, cara. Haki Trainer, Progressive e o Correte Level Master. Tá, pelo que eu entendi, então eu já tenho, ó. Eu acho que eu já tenho, mano. Ó, habilites. Haki é... Liberei, mano. Talvez... Cara, talvez... Ai, 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 galera. Ai, 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 ai. E essa habilidade aqui, mano, eu acho que ela vai imbuir o meu Haki na espada, mano. Deixa eu ver. Uuuuh! É isso mesmo, cara. Essa habilidade aí deixou imbuir o Haki na espada, mano. Será que agora desse jeito eu já consigo pegar aí ouro? Não sei. Vamos falar com o Mihawk. Boa, meu jovem. Veja que conseguiu usar o Haki em sua espada. Mas para me provar que você é digno de herdar a Ioro, você precisa prender o pirata que seu Long Pose está apontando. Cuidado, ele é um perigo. Tá, então se for pra apontar onde meu Long Pose tá, tá por aqui, galera. E o pirata é simplesmente esse, mano. Ai, 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 ai. Pelo menos a recompensa é de 10 milhões de Beliz, cara. O pouco se eu prender ele, eu vou ganhar a Ioro, 10 milhões de Beliz e muito nível. E já que ele tá apontando pra cá, e eu já limpei toda essa ilha aqui também, eu acho que chegou a hora de eu pegar o meu botzinho e ir atrás desse pirata aí que tá solto faz um tempo, mano. Ele já era pra tá preso, eu deixei ele escapar uma vez. Só que dessa vez esse pirata não vai escapar, mano. Vamos ir atrás dele e mostrar que eu sou o melhor caçador de recompensa do mundo. Bom, rapaziada, pelo que tudo indica, tem alguma coisa aqui nessa ilha. Tanto que ali na frente já tá cheio de fogo e eu quero tá explorando ela. Espero que tenha alguma recompensa, alguma coisa pra eu tá conseguindo ganhar, cara. E aí, meu bom, como você tá? Era com você que eu tava precisando falar. Você é o caçador de recompensa, né? Exato. Olha aqui, ó, tô com cartaz aqui na minha mão. Cartaz de quem? Mano, é de um jogador aí, de um pirata, que, ó, é com vida ou sem vida. Eu vou até dar outro papo pra você, ó. Deixa eu ver. Eu não lembro desse cartaz aqui. Pra mim tá preto. É sé... Ah! Mano, é do Breno RJ, 10 milhões, mano. Do Breno? Aham. Então, era exatamente sobre esse pirata aí. Eu fiquei sabendo que ele foi uma das pessoas que invadiram a base da Marinha. E eu tenho um logpost aqui que tem a localização dele. E eu queria realmente contratar seus serviços para ir atrás dele, porque eu quero empreender ele em Pjodau. Cara, mas quantos belis? Vamos falar sim. Não, então, exato. Vamos negociar. Qual o valor que você quer? Ó, ele tá... Aproximadamente. Ele tá custando aqui 10 milhões. Mas assim, eu já falei aqui com o Bruno, acho que você conhece ele da Marinha. Sim, sim. E a gente pode entrar numa negociação. Se você me arrumar 18 blocos de ouro, que eu sei que tem muito na Marinha, tá resolvido. 18 blocos de ouro? Aham. O Bruno já tá me devendo um 10 de diamante? Calma aí, vamos lá. Eu posso te pagar uma pequena partezinha aqui e depois eu te pago o resto. Deixa eu pegar aqui umas coisas aqui. Vou te dar um adiantamento já, então. Cara, você é o marinheiro que eu mais gostei até agora, mano. Adiantamento. Confiando no seu serviço. Então, eu quero que você... Você tem algema aí pra poder prender ele? Cara, algema não, mas a gente pode encurralar ele e abusar desse poder aqui, ó. Ah, então você também tem... Entendeu? O que você acha dessa estratégia, então? É interessante, interessante. Então, a minha ideia é que, tipo assim, você vai atrás dele e caso dê, sei lá, ruim, eu vou estar só acompanhando por trás. Se der ruim, a gente tem que encurralar de alguma forma, tá ligado? Tá, pode ser. E cadê o negócio que mostra a localização dele? Bom, tá aqui. Eu vou te acompanhar das sombras. Se der ruim, o aparece pode te ajudar. Bom, e pelo que tudo indica, ele tá aqui nessa ilha. Eu só não sei aonde ele deve estar e... Peraí. Já encontrei. Vou trocar ideia com ele. Faz muito tempo que esse cara não me vê. Opa, e aí? Vamos tomar um drink, mano? Crazy? E aí, Breno, como você tá? Mano, não tive ele há muito tempo. O que é isso, velho? Então, várias coisas aconteceu perante esse tempo, tá ligado? Aham, e... Por que... Mano, o que aconteceu? Você tava na marinha lá com a gente, você sumiu aí, você voltou agora. E como você sabe que eu tava aqui? Cara, isso é uma longa história, mas eu acho que chegou a hora de você me acompanhar, cara. Acompanhar pra onde? Mano, pro lugar que os piratas devem ficar. E é... Preso na marinha. Você tá louco, mano? Olha, Breno, me pagaram uma boa quantidade de dinheiro, estou com o seu cartaz de procurado na minha mão e eles estão falando que é pra te levar ou vivo ou não, tá ligado? Eu tô te dando aí, ó. Deixa eu ver esse bagulho. Aí, ó. Nossa, eu tô valendo um pouco, mas beleza, então. Você quer me levar pra marinha, é isso mesmo? É sério, é isso mesmo, mano. Você sabe que isso não vai ficar assim fácil, né, velho? Eu não sou idiota. Mano, não adianta você reagir, meu parceiro, ó. Tô te prendendo aí, ó. Não adianta você... Ah, tem prender aqui? Aham. Sabe, você não é o único que tem poder de fruta. Uh... Então você quer fazer uma batalha, então. É, né? Você tá tentando me prender, eu não vou ficar de aqui de boa. Desgurou, meu parceiro, Breno. Saiba que eu não irei pegar leve contigo. Eu também não. Olha aí, ó. Toma esse tornado de areia aí, ó. Calma aí, que eu tô preso ainda. Nossa. Sai. Você acha que eu não ia saber calterar isso daí, não, cara? Eu já tô acostumado a caçar piratas, mano. Toma. Tanto que eu não sei se você sabe aí, eu acabei com uma ilha onde tinha um pirata chamado Arlong, mano. Arlong? Aham. Você caiu, né, no sushi? É, eu transformei ele nisso, tá ligado? É, entendi. Mas olha, velho. Eu não tenho muito medo não, sabe? Eu acabei com o Crocodile sem nem ter fruta. Um Shichibu cai e apanhou pra mim. Entendi, então. Solta o meu boleto. Breno, eu sei que eu não vou pegar leve agora. Não vai pegar leve? Não, mano. É, porque eu também não. Eu já descobri que você tá forte. Eu não quero brincadeira. Então vamos ver. Nossa, mas você tá muito forte, mano. Que isso? É, eu tô falando. O Crocodile não perdeu pra mim à toa. Além de derrotar ele, eu roubei a fruta dele pra mim. Ah, sério? Eu tô usando uma fruta aqui que ela é bem forte. Mano, bom saber que você tá bem, né? Mas vai ser por pouco tempo que você vai continuar bem. Bom saber que você tá bem. Falou o cara que tá tentando me prender, velho. Bom, é aquele ditado. Pagando bem que mal tem, né? Bom, Crazy. Mas já que é assim, então chega de poder de fruta. Vamos na mão, então, pra ver quem ganha. Na mãozinha? Então não morou, então, mano. Porque, bom, com poder de fruta aqui, pelo visto, o bagulho fica fácil pro meu lado. Mas eu quero ver se você vai aguentar aí na mão mesmo. Mano, o que eu mais aguento é ir na mão, cara. É, eu tô vendo que na mãozinha é bem mais forte mesmo. Opa. Aí, calma. Eu treinei, eu tô treinando com um carinha chamado Mihawk, cara. Você não vai aguentar na espadachim comigo. Você tá treinando com o Mihawk, o maior espadachim do mundo? É, ele tava procurando um aprendiz, né? E eu meio que me encaixei nisso daí. Entendi. Nossa, então você tá ficando bem forte mesmo na espada. Meu Deus. Ui. Toma. Calma. E aí, velho? Vai querer vir comigo ou não? Com você não, né, velho? Você não vai fugir, não. Eu não vou deixar você fugir. Calma. Não vai deixar... Não preciso fugir por enquanto, não, velho. Sério? Eu não, eu tô de boa. Eu também tô. Eu só tô com um pouco de fome. Mas eu só vou falar uma dica, cara. Se eu fosse você, eu se rendia, mano. Tem muitos reforços chegando. Tem muitos reforços? Você chamou reforços? Não, eu fui chamado. Não foi eu que chamei, não. Então tem marinha aqui também? Tem. Eu falo isso porque eu sou seu amigo. Bom, já que é assim, então já que tem marinha aqui e, tipo... Ah, tem você aqui. Eu acho que aquele cara do... Tipo, lá da ilha que a gente roubou o mapa da Grand Line vai estar por aqui também, não vai? Cara, tá todo mundo vindo pra cá. É sério, você virou alvo. Você virou o maior alvo de todos. Entendi. Então, bom, a gente se vê por aí. Você vai fugir? Eu vou, né? Tá virando a marinha inteira aqui? Eu não sou idiota. Que outra, mano? Eu não sou idiota também. A marinha inteira vindo aqui, eu vou embora mesmo. Ah, você não quer lutar como um pirata faz? Eu tava lutando até você falar que saiu do 1v1, né? Aí já não é coisa de ser pirata. É questão de ser inteligente, Daina. Não, eu tô no 1v1 ainda. Só que eu só quis te avisar que tem gente vindo. É, ainda. Vamos ver até quando isso vai durar. Nossa, cara, eu vou atrás de você, mano. Saiba que eu vou te perseguir pra sempre. Mano, eu vou fugir antes que a marinha chega aqui. Eu não sou nem louco de ficar aqui, ô, Crazy. E aí, meu parceiro? Você vai parar, vai ficar correndo. Eu vou ficar correndo, sou idiota. Que que é isso, velho? Chegou o reforço. Que que é isso? Mano, o cara tá com a fruta do magma ali, velho? Mano, eu falei que a marinha tá forte, cara. Acelera, acelera, Crazy. Acelera, Crazy. Pode estar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai atrás dele. Mano, você não vai fugir, Breno. Você não vai fugir, Breno. Vai com tudo, Crazy. Mano, eu tô indo. Nossa senhora. Que isso? Meu Deus. Tá quebrando o barco dele. Tá pequenininho. Vocês são loucos, velho. Vocês são loucos de ficar lutando na água, velho. Todo mundo é que tem fruta, velho. Todo mundo quer ir, velho. Vai, todo mundo é que morre. O que é isso? Vai, todo mundo é que eu já ia. Vai, hoje eu vou afundar esse barco. Tem, Breno. Vai, 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 afundo. Quê? Vai, agora eu afundo esse barco. É, Breno, acabou pra você. Não tem como, cara. Se ele pulou no barco, com certeza ele vai afundar isso. Mano, você é louco de fazer isso. Todo mundo que tem fruta, velho. Cara, eu fui louco de pular de um barquinho até aqui. Eu não tenho problema em afundar esse barco. Os dois morrem junto. Dá meia volta agora. Os dois não. É esse cara com esse aliado, Crazy? É esse, cara? Os dois não. Eu ia... Pagando o bem que mal tem. Eu consigo puxar ele com a fruta das mãos. Eu também sou. Bora, agora vai pra EPUDAL agora. Eu não sei lá onde é isso, mano. Vai pra direita. Vai seguindo reto a direita do Tiguiu. Qualquer gracinha, você afunda junto comigo. Entendeu? Ô, 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 Tessive. Bom, eu posso deixar ele com você, então? Pode deixar comigo, Crazy. Depois eu te pago, parceiro. Demorou, tamo junto. Coisa boa, galera. Prendi um pirata. Tô com muito dinheiro. Ou seja, muitos ouro. E agora eu vou poder voltar pra falar com o Mihawk. Ai, com certeza eu quero aí ouro. Não vai ficar desse jeito. Eu quero muito aí ouro, cara. Muito bem, meu jovem. Vejo que trabalhando junto da marinha, você conseguiu prender aquele pirata. Portanto, você é digno de herdar a minha espada. Sabia, rapaziada. Eu sabia que isso ia dar certo. Mano, vamos ver, então, a Yoro. Até porque eu já estou com ela aqui em minhas mãos, cara. Ela tem 2 de ataque speed e 12 de damage. E ela tira 14.8 corações. Ou seja, é uma espada muito poderosa, cara. E o melhor de tudo, rapaziada, aqui na frente fica a Sabaody. E lá eu posso estar testando essa espada com outro espadachim, mano. Vamos lá, vai. Eu quero testar logo o poder dessa minha espada. E eu já estou vendo ele, rapaziada. Ele não é bem um espadachim, né? Porque ele é usuário de fruta, mas ele usa uma espada. Então, está valendo. Vamos imbuir aqui o haki. E bora lá que eu vou tentar chegar fatiando ele. E toma. Nossa, mandei ele para longe, galera. Tá, se eu conseguir derrotar o Lau, vai ser muito da hora. Por algum motivo, ele não está me atacando ainda. Ah, agora ele vai estar me atacando. É, agora com certeza ele está me atacando. Então, vamos. Ó, ele está usando a run, galera. Ai, toma, toma. Nossa, estou combando muito. Que isso? Só com espada, galera. Só com espada, mano. Como? Que isso? Que isso? A Yoro é muito forte. A Yoro é muito forte, rapaziada. Meu Deus do céu. Apenas com a espada, eu derrotei o Lau, mano. Meu Deus do céu. Cara, consegui a espada mais rara de todo o universo de One Piece, mano. Cara, eu estou muito forte. Eu estou muito forte. Esse daqui é Shanks. O Ruivo. O Yoko. E por muitos, ele é considerado a pessoa mais forte do universo de One Piece. A única coisa que eu não sei é o porquê o Shanks quer falar comigo, cara. Ele é simplesmente a pessoa mais forte de todo o universo de One Piece. Porque ele queria falar comigo que sou um simples caçador de recompensa. É, eu sou um caçador de recompensa aqui, Bolt Hunter. Eu tenho muito dinheiro e até que bastante Doric. Se o Shanks está querendo falar comigo, com certeza vai ser para vender algum serviço para mim, cara. Então, bora vir aqui trocar uma ideia com o Shanks. Olá, jovem. Fiquei sabendo que você é um caçador de recompensas muito promissor. É por isso, então, que eu quero te contratar. Caraca, o Shanks querendo me contratar, eu fico até me sentindo uma pessoa importante. Barba Negra está causando caos pelas ilhas. O derrote que eu irei te pagar muito bem por isso. É, para eu derrotar o Barba Negra, tem que ser uma recompensa muito boa mesmo. Porque é simplesmente o Barba Negra. Mas isso me deu uma ideia. Até porque o Barba Negra, ele é o usuário da Akuma no Mi mais forte de todas. E no caso é a Yami Yami no Mi. Com ela, você consegue comer até duas frutas. Eu até tenho a minha fruta, que no caso é a Hana Hana no Mi. A fruta da Niko Robin. Ela é uma fruta interessante para quem é espadachim, porque eu posso stunar e dar a espadada. Mas pegar a Yami seria muito mais lucrativo, né? Mas o problema, galera, é que nós estamos aqui numa ilha bem tenebrosa, cara. E tem vários NPCs por aí que eu já estou conseguindo ver, mano. Eu acho que eu vou ter que sair explorando para estar encontrando Barba Negra. O pior é que o Shanks não deu nenhuma dica de onde ele pode estar, mano. Então eu acho que vai ser um pouco difícil. Vamos ver se eles... É, eu já comecei, já cheguei a ser atacado aqui. Eu recebi... Nossa, que bicho fraco. Nossa! Ou eles é fraco ou eu estou muito forte, cara. Eu estou começando a acreditar o porquê o Shanks me contratou. Que isso! É, aqui tem umas marinhas... Uns marinheiros também. Os marinheiros vão me atacar? Pô, marinha, eu trabalho com vocês, cara. Por que vocês querem me atacar? Ah, tem até o Ace aqui agora, mano. Tem até o Ace aqui agora, mano. Cara, eu vou derrotar esse Ace e vou pular fora, mano. Vou derrotar esse Ace aqui e vou pular fora. Só vou ter que ativar aqui meu haki. Ativei o haki. Ativo o haki na espada. Vamos tentar prender aqui esse bicho. Nossa, tem muitas... Galera, tá. Eu vou ter que derrotar o Ace, porque não sei se vocês sabem disso. Eu não vou dar spoiler, galera. Então eu só vou ter que derrotar o Ace. Mas eu sei que derrotando o Ace, talvez eu consiga derrotar o Tite. Boa! Por que minha espada está sem haki? Minha espada está com haki? Ah, eu estou acertando sem o Ace. Nossa, só que o Ace é forte mesmo, galera. Boa! Vai ser bom pegar um pouco de distância aqui. E é esse. Você vai deixar eu nada a ver. Mano, o Ace não para de fludar, galera. Eu estou derrotando todo mundo menos o Ace, cara. Tá, mas ele deve estar quase sendo derrotado já. Tá, galera. Ali se juntou vários Luffy, vários Ace. Eu não vou enfrentar eles, não, mano. Eu não vou enfrentar eles, não. Eu vou seguir meu caminho. Mas eu estou vendo que essa ilha aqui está um absurdo, galera. Porém, o meu trabalho é derrotar o Barba Negra. Não é derrotar o Ace, não é derrotar o Luffy, mano. Então eu vou só em busca do Barba Negra, galera. Eu vou só em busca do Barba Negra. E eu já descobri que essa ilha aqui com certeza é a pior, galera. E eu estava andando por aqui, galera. E olha só quem eu encontrei aqui na frente, cara. Eu acho que esse daqui é nada mais, nada menos do que o meu alvo. Até porque ele é o Barba Negra. Meu Deus do céu. Aqui está cheio de bicho, cara. Eu nunca vi uma ilha com tanto bicho, cara. Tá, mas eu vou tentar enfrentar o Barba Negra que já está vindo para cima de mim. Eu vou tentar derrotar esse mano aqui no Haki do Rei, velho. Leva. Eita, ele não toma Haki do Rei. Eita, eu deveria saber que ele não iria tomar Haki do Rei. Até porque, mano, é o Barba Negra, galera. Não é qualquer pessoa, não, velho. É o Barba Negra. Estou usando todos os meus poderes de fruta aqui. Eu não posso deixar esse cara chegar perto de mim, não, galera. Esse cara chegando perto de mim aqui vai ser um grande trabalho. E ele é forte. E ele é bem forte. Ele é bem poderoso, mano. Tanto que ele está me dando um efeito de Wither, se eu não me engano, cara. Uou! Derrotei, cara! Que isso! Derrotei o Barba Negra, mano! Mas, ó, eu não consegui pegar a minha fruta, cara. Ainda continuo aqui com sete maçãs, mano. Eu acho que tudo isso daqui deve ser um plano do Shanks, rapaziada. Eu posso estar errado, mas eu acho que é um plano do Shanks. Pô, espero que ele não tenha me passado a perna, não, mano. E aí, Shanks, meu parceiro? Provavelmente você tem que ter algo melhor pra mim, cara. Porque, bom, eu derrotei o Barba Negra, não consegui nem pegar a fruta dele e foi muito fácil. Eu estou começando a achar estranho isso, mano. Você está me tapeando, está me passando a perna. Qual foi da fita, meu parceiro? Meu jovem, você está enganado. Aquele não era o Barba Negra verdadeiro. Ele era um falso. Por isso, foi fácil até demais você derrotá-lo. Porém, como você derrotou o seu clone, ele não consegue mais utilizar os poderes de sua fruta. Receba esse meu presente e lute contra o Barba Negra original. E eu te garanto que esse vai ser muito mais difícil. Ah, galera, está explicado. Mas eu quero ver qual presente eu recebi, mano. É, Shanks, o que você tem aí pra mim? Tá, isso é diferente, galera. Isso é diferente porque aqui na minha mão tem uma Yami Yami no Mi. Que, no caso, é a fruta do Barba Negra. É a fruta mais forte do mundo do Opice, mano. Com certeza eu vou comer essa fruta. Não vamos perder tempo e vamos comer. Tá, galera, agora eu preciso saber se deu certo ou não. Vamos ver. Yami mais Hanna Hanna. Eu tenho duas frutas. Eu tenho duas frutas. Mentira. Caraca, não é mito. Realmente é verdade. Dá pra comer duas frutas. Nossa, eu quero estar testando os poderes. Eu vou manter esse daqui que eu acho muito bom. Vou colocar um Black Hole. Nossa, galera. Que isso, mano. Vou manter só o primeiro ataque aqui dessa minha fruta da Hanna, que é esse daqui. E vou manter todos os outros da Yami, cara. Que absurdo, mano. Que absurdo, rapaziada. Bom, mas agora eu tenho que derrotar o Barba Negra original, que esse é o maior problema. Porém, como eu tô com a fruta dele, eu acho que vai ser legal ele provar do próprio veneno, né? Derrotar o Barba Negra usando a Yami Yami no Mi. Que teste bom, cara. Bom, o único problema é eu encontrar esse Barba Negra agora. E mentira que foi fácil assim, cara. Mentira, mano. Ó, aqui tem uns mano da Marinha, mas ali tem realmente Barba Negra. Mano, eu já vou testar com você. Ah, mano. Olha que bizarro, galera. Olha que bizarro essa fruta, mano. Que absurdo. Eu acho que ele vai ser derrotado. Ele foi derrotado. Mas eu acho que eu tenho o Liberation, né? É, eu tenho a Liberação. E no caso eu faço isso daqui. E que isso, galera? Que isso, mano? Olha essa fruta, cara. Meu Deus, que fruta roubada, galera. Que fruta roubada. Tá, mas vamos ativar então aqui o Haki na minha espada. E eu quero estar testando aqui a fruta contra o próprio Barba Negra, cara. Tá, o Barba Negra tá ali. Eu já vou chegar carregando esse meu poder. Espero que eu acerte. Au! Nossa, tá vindo o Luffy também. Tá, tá vindo o Luffy também. Mas o meu foco não é o Luffy, cara. O meu foco é o Teach. Eu acho que eu vou ter que derrotar esse Luffy de qualquer jeito, né? Não vai ter escolha. Bom, Luffy, você vai ser derrotado desse jeito aqui. Já era, galera. Eu vou deixar o Luffy ali. Ele vai ser derrotado. E eu preciso encontrar o Barba Negra, cara. Tá, encontrei aquele miserável. Ele tá ali na frente. Já tá tudo ativo. E vamos lá. Agora eu vou conseguir soltar esse poder nele. Que isso? Ele tá me tacando... Yami, Yami no Mi? Que cara esquisito. E olha isso. Ele tá sendo sugado pela própria fruta. Que isso, mano. Vamos liberar ele aqui agora. Nossa, que isso. Mano, essa minha fruta é muito forte. Eu ainda não sei controlar a direita. Mas vamos derrotar aqui o Barba Negra. Puxei ele. Ó, eu consigo puxar e acertar a espadada. Puxar e acertar a espadada. Que fruta roubada. Mano, eu passei espadachim, galera. Isso aqui é muito roubado porque eu tô puxando e acertando muita espadada nele. Olha isso. Tá, mas dessa vez ele tá realmente mais forte. Porém, ele sem a fruta dele. Eu não sei se vai... É, não ia ser muita coisa sem a fruta dele, galera. E olha isso. Eu consegui a Yami, Yami no Mi. Eu derrotei o Luffy. Creio eu que eu derrotei o Luffy. É, eu consegui derrotar o Luffy. Até porque o Luffy não tá mais aqui. E derrotei o Barba Negra, cara. Eu consegui ter duas frutas. Eu consegui fazer o combo de duas frutas. Eu quero encontrar só mais alguma pessoa pra tá testando isso, cara. Que poder roubado, mano. Ó, ali na frente tem um bichinho aqui que talvez eu possa tá testando com ele, ó. Vamos lá. Cara, eu acho que isso aqui vai ser muito roubado. Eu acho que ele não vai aguentar. Eu tenho certeza. Ah, errei. Mas não tem problema, não. Eu posso tá errando o ataque, galera. E olha o que eu vou fazer. Eu vou prender esse miserável. Tá preso. E, nossa, dois tá. Ai, caraca, moleque. Que isso, Shanks? Que baita presente, cara. Pô, agora eu vou tentar falar com ele, mano. Eu cacei o Barba Negra. Foi derrotado, original. Que isso, mano. E aí, meu parceiro Shanks? É que você vai me falar qual é a da boa ou nada a ver. Derrotei o Barba Negra. Consegui usar minha fruta. Eu acho que eu tô muito forte, cara. E aí, qual vai ser a próxima? Muito bem, meu jovem. Veja que você conseguiu derrotar o Barba Negra. E dominou a sua Akuma no Mi nova. A Yami Yami no Mi. Você realmente é muito promissor. Bom, eu irei falar o que vai acontecer nos próximos dias. Se prepare. Pois haverá uma guerra. Então esteja forte até lá. Sim, galera. Estou eu em mais um dia como caçador de recompensa. Estou no meio do mar. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou no meio do mar. Mas há dois dias atrás, eu não sei se vocês lembram disso. Shanks, o Ruivo, o Yoko me passou uma missão pra eu ficar um pouco mais forte. E ele comentou comigo que teria uma guerra aqui em Marineford. Que era bom eu me preparar. Muito bem, meu jovem. Veja que você conseguiu derrotar o Barba Negra. E dominou a sua Akuma no Mi nova. A Yami Yami no Mi. Você realmente é muito promissor. Bom, eu irei falar o que vai acontecer nos próximos dias. Se prepare. Pois haverá uma guerra. Então esteja forte até lá. E bom, o único problema, galera, é que tem muitos barcos e eu tenho só esse botezinho, cara. Eu estou me sentindo um pouco humilhado. Mas como eu falei pra vocês, eu já estou forte o suficiente. Tanto que eu estou aqui com 10 mil de Dorique. Que é o máximo de Dorique. Tenho muito dinheiro. Acho que sou a pessoa mais rica do servidor. E eu tenho duas frutas. Que é Yami Yami no Mi mais a Hana Hana no Mi. Então creio eu que eu estou bem, mano. Eu acho que eu estou bem. O único problema é que tem vários barcos. Já tem vários marinheiros e piratas. Cara, eu assumo que eu estou com um pouco de medo, velho. Eu assumo que isso aqui está uma loucura. Oxi, ali na frente eu estou vendo... Vixe, é os marinheiros. Opa, e aí? De boa? Como você está? É, bom. Olha o carzinho, esse terninho aí. Gostou. Ô, você está bonitão também com esse chapéuzinho de mago. A última vez que eu te vi, você não estava se trocando de roupa rapidão, hein? O cara virou um Sandy misturado com o Luffy. É que, tipo assim, eu fiquei sabendo que aqui ia ter um confronto que eu acho que já está tendo. Sabe por quem, mano? Por quem? O Shanks, o ruivo, cara. Meu Deus. É, por isso que eu estou com esse chapéuzinho dele aqui, ó. Pode crer, agora faz sentido. A gente veio aqui na Marino Ford porque o Breno está vindo para cá, ele escapou de embeudar, eu prendi ele e ele escapou. Ele escapou? Eu comentei, né, Bruno? Que foi ele que me ajudou a pegar o Breno. Comentou. Bom, mas calma. O Breno, então, ele está vindo para cá. A gente precisa dar um jeito de capturar ele. Sim, sim, sim. Exato, exato. E a guerra já está rolando solta? Então, tem alguns piratas aqui, mas provavelmente os piratas da Elite, Elite, Elite vão aparecer. Deve ser, tipo, um soldado que está jogando na frente se parar. Vão aparecer, não, já apareceu, porque quando eu estava vindo, eu tive que vir assim no meu botezinho, porque tem piratas vindo para cá também. Bom, eu acho que a gente está perdendo tempo, então, aqui conversando, a gente deveria ir para lá. Tá, ó. Dá um jeito nesses piratas aqui também e fica esperto com o Breno que vai aparecer, né? Para a gente prender ele. Exatamente. Bom, enfim, começou a guerra, galera. Começou e eu vou conseguir testar o meu novo estilo duas espadas, velho. Não, recruti! Conseguimos prender ele, cara. Ele é um recruta? É, na verdade, já está merecendo até ser promovido, viu? Depois disso, tem que virar capitão. Não, cobre ele aí, cobre ele aí. Calma, mas deixa eu entender. Não entendi nada, não. Não entendi nada, não. Eu estou vendo uma promoção aqui. Eu estou vendo uma promoção, né? Porque os caras aqui sabem do que o bagulho. Não entendi nada, não. Eu sou o capitão. Você é um capitão? Sim. Nossa, que fracasso, meu. Ô, esse cara... Ô, o cara está atrás das grades e quer gastar, mano. Eu acho, mano. Que talvez quem pode tirar a vida dele pode ser você, cara. É, três contra um também é difícil, né, amigão? Eu vou ainda com a forma de snikerman aqui, ó. Snikerman, mano. O bagulho é um tênis. E essa espada aí, infeliz o estômago dele, com raiva. E ele fingiu que se transformei. Ó, velho, Breno. É o Alisson, não tem muito o que falar, não. Você estava preso aí, cara. E agora, presta atenção no meu recrutinho. Ó, seguinte. Quais são as suas últimas palavras antes do Bruninho, o capitão? Que sucumbido a zero vida. E eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Como você se sente, tipo... Você não pode perguntar nada, não. Como você se sente abandonado, sem amigo, aí dentro? Abandonado por quem, irmão? É, seus amigos aí que te ajudou a roubar lá a marinha. Ué, mano, você era parte desses amigos da marinha também? Ixi, cara. É, assim. Essa parte eu não sabia, não. Pagando bem que mal tem. Eu já falei isso. Aí, tu imagina. Já entra junto com ele aí, cara. Não, não abre não, não abre não. Não solta aí, então. Vai lá. Que isso, cara. Não abre isso aí nunca. Onde você mais palavras antes de você morrer? Não te interessa, hein? Ixi. Pô, esse cara aí é destemido. Não, ele está folgado. Eu acho que chegou na hora, Bruno. Daqui a pouco eu tô ficando bravo, eu vou sentar o duro nele, mano. Quê? Eu vou dar-lhe nele. Gente, gente. Eu arrebento você. Olha, cara. Olha, cara, esse vagabundo. Deixa esse cara aí. Deixa esse cara aí. Vamos atrás dos piratas. Vamos, vamos. Não, a gente tem que matar ele. A gente tem que matar ele. Daqui a pouco a gente cuida disso, Tecimo. Ele está abandonado, não tem nem amigo. É, olha para frente aí, então. O que tem para frente? Tem os marinhas aqui. Tem os piratas aqui. Oxe, olha os piratas aqui. Gente, eu vou salvar ele. Calma. Quê? Eles não vão salvar, não. Calma, calma, calma. Tô tendo cobre, tô tendo cobre, tô tendo cobre aqui. Não vou deixar de ligar e chegar. Demorou. Nossa, rapaziada. Eles e os caras estão invadindo aqui a marinha. Calma aí. Ele me deu um golé. O Spock me deu um golé. Que isso? A gente zoou aqui. Nossa, ele escapou, mano. Ele escapou. Ah, é? Então, beleza, então. Toma. Beleza? Vai. Você vai tomar para a minha escuridão. Você vai tomar para a minha escuridão. Uh, quase acertei o Bruno. Beleza. O problema é se nós ficamos aqui presos junto com ele. Vamos sair daqui, Crazy. Como que... Bruno, você tem que ter um plano. Qual que é o plano? Não, você tem que ter um plano. Como a gente vai sair daqui? Vamos assim. Vamos sair daqui. Que isso? Você ficou pequenininho. Oh, meu Deus. Ô, Bruno, você quer que eu solte a gente? Só que é arriscado. Solta nós, vem, cara. Eu tô demorou. Vai ser assim. Não, que isso? E assim. Pronto, soltei. É, você deveria ter entrado na marinha. Seria ótimo, amigão. Tô muito lento, tô muito lento. Toma. Essa é a minha fruta. Ô, Bruno, você consegue segurar o seu soco? Vou focar o Bruno, vou focar o Bruno. Não vai. Toma, toma. Nossa senhora. Que isso? O que que tá acontecendo? Meu Deus, toma. Esses dois são bizarramente doidos. É o time. Tá preso, Kodak. Vou te prender. Tá preso. Prende ele, prende ele, Bruno. Prende minha espada. Prende minha espada. O Crazy tá acabando com o cara, mano. Não tá chegando nada. Ah, isso é muito... Ô, mas ele é forte, Bruno. Não dá pra subestimar, não. Ai, meu Deus. Toma. Calma, 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 cara. Muitas frutas você tem? Eu tenho duas frutas, mano. Meu Deus do céu. Parece que tem umas presitas. É pra combinar com a espada. Uuuuh. Nossa senhora. Não, não. Bruno. Poder total agora, Bruno. Mano, vamos. Então demorou. Cuidado. Tô carregando meu poder máximo. Acertei. Sai de perto disso, Bruno. Sai de perto disso. Não, não, não. Eu vou te soltar, Bruno. Soltei. Vocês dois são muito bobos, cara. Então eu tô com uma boba aqui, ó. Meu Deus do céu. Nossa, mas por que a gente é bobo, seu pirata miserável? Ele tá correndo, ó. Calma aí que eu tô gordão, mano. Eu tenho que correr um ponto. Por que você tá correndo? É, da minha espada, amigo. Tome. Então, toma. Nossa. Agora você jogou muito, hein, Kodak. Toma. Toma. Dependi também. Moleque, agora eu fiquei pretendendo... Eu vou soltar nós. Eu vou soltar nós. O Prey acaba com meus ataques. Eu achei que isso aqui seria imbatível. Soltei. Cadê o Breno? Será que o Breno tá bem... Nossa, agora eu vou morrer. Será? Cadê o Breno que você mandou ele? Você acabou com ele? Não sei. Cadê ele? Eu acho que você acabou com ele, Bruno. Ele desapareceu. Será que ele fugiu? Cara, eu não sei. Mas aí, eu acho que tá na hora da gente ver o T-Civ. Cadê o T-Civ? Verdade. O T-Civ e o Breno devem estar brigando agora, né? Nossa, sim, cara. E será que tem mais pirata por aí? Mano, eu tinha visto dois. Só que eu não tenho certeza. Nossa, mas olha, eles acabaram com a base de vocês da marinha. E eu vou querer meu pagamento, tá? Eita, pegou o T-Civ e o T-Civ e a fruta da Uta. Opa, chegou o reforço. Breno, a gente acabou com seus amiguinhos, cara. É, só que ainda falta eu. Esse daí é o menor dos problemas. Ele tá preso. Beleza, beleza. Esse cara tá achando... Tá se achando aí muito. Você tá vendo? É, precisou de quatro marinheiros pra me parar, né? Quer dizer, dois marinheiros e um aí meio a fajuta. Ô, fajuta é você, cara. Bom, eu preciso de três marinheiros e ainda, tipo, um cara invocando um bagulho gigante pra me parar, né? É, meu poder. Você tem se eu poder ter um meu, parceiro. Entendeu? Você tá... Você tá chorando pro poder do maninho? Eu tô enfrentando três ao mesmo tempo, irmão. Caramba, com sua habilidade. Achei você. Ó, tô batendo nele com a minha espada. Calma. O pior que isso aqui é muito complicado. É muita gente ao mesmo tempo, velho. Eu não tô entendendo mais nada com esses ataques de vocês aqui. E a gente teve uma batalha intensa contra o pirata mais forte de todos. Era Tessib, o marinheiro recruta. Bruninho, o capitão da marinha. E Crazy 1007, o melhor espadachim do mundo. Bom, era uma batalha difícil pro Breno, até porque era três contra um. E eu, respondendo por mim, não estava sofrendo nada. Mas quem sabe teve um final surpreendente. Então bora pro final dessa batalha. Calma. Vou segurar ele. Tá preso. Boa. Toma, toma. Vamos, vamos, vamos. Você vai afundar também nisso aqui. Não vai, que eu sei soltar. Já era. Tá preso, tá preso comigo. Calma, vai, 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 vai. Vamos, galera, a gente consegue. Toma, toma. Se eu acerto... Ai, ele caiu, ele caiu. Já era, tá preso, tá preso. Prendi, prendi. Agora já era. Nossa, agora já era, né. É agora, é agora. Boa, olha o Bruno. Você conseguiu, Bruno, você conseguiu. Vou liberar, vou liberar. Ah, liberar eu então junto da água. Calma, tô liberando. Morreu? Sim, 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 sim. Mas outro problema, galera. Meu toque tá descontrolado. Controla ele aí, parceiro. Não é outro problema, pera aí. Calma aí, Bruno. Tô te salvando. Pronto. Conseguimos! Vencemos? Sim. Cara, eu acho que ainda não vencemos. Porque olha o que a gente vai ter que lutar agora. Cara, a gente conseguiu. Conseguimos. Deu um trabalhozinho, mas foi. É. Conseguimos derrotar tanto o Kodak, tanto o Breno, né. Pera, vocês mataram ele também? Sim. Cara, a única coisa que eu sei é que eu já fiz meu serviço. Vocês sabem onde me encontrar e eu aguardo meu pagamento.